No segundo, meu irmão, pé no bucho, mão na cara, vamos lá Quando eu vivi só nesse lugar Eu pensei que preciso sair pra me libertar Seja com quem for, a minha vida é grande Eu quero ter um lugar Seja só um sinto ou a dois O resto eu vejo depois Mas só pensar que eu vejo o nosso peito, sua boca, sua face Tudo depende de ser só você que me enresse Atenção meu doce e esse enquanto falasse Mas que pena já era, já era, já era Eu vejo mais aquela tão calma e singela E nem pra cá é o quê? Porque se eu ouço a guardeira é troca de alvo Se eu passo pela favela porque alguém me faltou Então já vi, vi, deixou por aqui Aprendi a viver com o povo sozinho Mas o teu passo é fazer viação, goza da boemia Essa noite pra minha tia não posso mudar Então isso é questão de vento Tudo isso não tenho muito levo Eu tô brincadeira, então prefiro sua face Quando eu vim só nesse lugar Eu pensei que preciso sair pra me libertar Seja com quem for, a minha vida é grande Obrigado pelo lugar Seja com quem for, a minha vida é grande O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez, pode ser Que uma vida firmeza faça trombar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido Eles pegaram o líquido, colando o pico flor Mas não, pera, pera, pera Acha a palavra é assim Para mim tem que ter valor Eu só chegar e abusar Nem coisar, nem fingir que nem dá Alô, profita Ela não confia mais em mim acredita Enquanto tá ruim, a gente foi no famosita Tava tudo caro, mas a cena conta Tá foda de fim Que pena, já era, já era, já era Não vejo mais aquela Também me sentia que nem dá O quê? Rael da Rima E crioulo, vamos fazer uma do crioulo? Agora, tá valendo, hein Crioulo falou Crioulo colou Não consegui colar Mas sim, colou Falou que foi monstro Eu trabalhei com a produção do crioulo E os caras são monstros O cara é monstro, né, velho? Ele é monstro A ideologia do cara Velho, criado de chapéu É isso E o show foi foda Vale crioulo então, é isso mesmo? Não estamos enganados, produção Desculpa É verdade ou é mentira? Aí está